Música Senhor Adriano, como que o senhor vê a oportunidade nesse momento de colocar toda a palavra, toda a fé que foi ensinada em prática dentro do corredor de carros? Esse mesmo carro que hoje eu estou dirigindo, há um ano atrás mais ou menos, quando ele foi ungido, a gente estava para perder esse carro, daí o pastor Ailton falou se a gente queria trocar o carro, foi uma palavra que a gente tomou posse, então a gente tomou posse, não vamos perder, vamos trocar ou vamos manter esse ano, e agora nós colocamos aqui um propósito de que o ano que vem ela vai estar com o carro dela e eu vou estar com um carro mais novo, mais abençoado, então é melhor, né? Então você colocar a fé em ação é muito importante, não só no corredor de carros, mas em todas as áreas da nossa vida, né? Então tem sido, o Ministério Mudança de Vida tem sido muito importante para as nossas vidas, que a minha esposa teve promoção no emprego, onde muita gente tem sido mandada embora, e ela teve promoção, teve cargos, cargo mais alto, né? Eu sou a pessoa que mais trabalha no meu emprego, então só tenho que agradecer mesmo ao Ministério e ao emprego da fé, que a bispa tem pregado ali no altar, a gente tem colocado em prática, e temos vivido coisas sobrenaturais mesmo. Vale a pena então, num dia como esse, mesmo com o calor que está, perseverar, insistir um pouquinho mais e lançar a fé dentro do corredor de carros? Com certeza, com certeza, em nome de Jesus, a minha vida, o ano que vem, a gente vai estar aqui junto, e eu vou declarar, vou estar com outro carro, e ela vai estar com o carro dela, e sempre para frente, de glória em glória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho